Sabia que a queda era grande, mas tive que pular Queria que a gente fosse mais alto Quando segurei a mão, você soltou a minha e ainda me empurrou do penhasco E te dizer eu te amo, agora é mais estranho Estranho mesmo é te ver distante, botar o nosso amor numa estante Eu tive que desaprender, a gostar tanto de você Por que você faz assim? Não fala assim de mim Eu sei que chora, não finge que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir meu caminho agora Eu sei que chora, não finge que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir meu caminho agora Cê sabe bem quem eu sou Sabe que se chamar eu vou Cê sabe bem quem eu sou Sabe que se me chamar eu vou E eu não sinto raiva, eu não sinto nada além Do que você já sabe Pior é que cê sabe bem, meu bem O tanto que eu tentei E eu não sinto raiva, não sinto nada além Do que você já sabe Pior é que cê sabe bem, meu bem O tanto que eu tentei Eu tive que desaprender A gostar tanto de você Por que cê faz assim? Não fala assim de mim Eu sei que chora Mas tenho que seguir meu caminho agora Eu sei que chora Não finge que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir meu caminho agora Cê sabe bem quem eu sou Sabe que se chamar eu vou Cê sabe bem quem eu sou Sabe que se me chamar eu vou Eu sei que se 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 chamar eu vou